Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera a gente tá aqui com mais um episódio de Desconhecido Molecada, pra quem não sabe como tá funcionando esse negócio aqui Simplesmente é todos nós aqui em um cubículo de vidro, né? Lutando até o final, né moleque? Porque todo mundo aqui quer ganhar Cês tá ligado que mesmo todo mundo sendo amigo tem aquela competiçãozinha E todo mundo quer ganhar Mas por que Desconhecido? Porque todo mundo tá de Steve e todo mundo tá com um nick que não é acostumado a usar Por exemplo, tem nick muito bizarro como o Brabo O Brabo morreu ontem e ele tem um nick bizarro, que é Brabo, mano Brabo é bizarro, tá ligado? E o nome dele é Brabo Mas a gente já sabe quem é ele Por quê? Por quê? O pessoal já cagotou nos comentários Falou que é quem? Falou que é quem? Falou que é o Inê, mano E também tem mais uma morte Não tá aparecendo aqui Mas tem mais uma morte Que é a morte do Aruan, né mano? Que ele também morreu E a gente sabe que é ele porque O computador dele não tava gravando na hora E teve que regravar depois de novo Mas não tem problema A gente tem que encontrar a nossa fornalha aqui, moleque Porque eu não sei onde eu enfiei a minha fornalha E eu preciso do Zyro, né? E é isso que a gente tem que fazer, mano Procurar a fornalha Fazer, no caso Uns baldes, né? E depois abrir Lucky Block, mano Porque eu tenho 15 Lucky Block Eu tenho que testar minha sorte aqui E ver se eu consigo alguma coisa Só que eu perdi definitivamente a minha fornalha Simplesmente isso eu perdi Perdi a minha fornalha Vamos ver Vamos ver o que tem pra cá Eu acho que eu tô dando volta, né? Eu tô dando volta Vocês já perceberam Já que eu tô dando volta aqui pra lá e pra cá E não tô encontrando nada Certo, né Edu? Certo Mas cadê? Não sei onde tá a minha fornalha Se não encontrar também Eu não lembro se eu tinha Iron Porque foi ontem, né? Que a gente fez isso E eu não lembro se eu tinha Iron Só sei que tá cheio de zumbi aqui, ó Você é louco? Você é louco, zumbizão? Você é louco? Sai daqui, moleque? Sai daqui porque a gente não tá afim de morrer, não Caramba! Ferrou Ferrou Tá, gente Não tô encontrando Não tô encontrando a minha fornalha Deixa eu ver Só a última vez aqui, ó Só dar a última olhadinha Pra ver se a gente encontra a fornalha Aqui Ela tava aqui, velho Em algum lugar, mano Cadê ela? Pra cá? Não tô encontrando Eu acho que Será que eu peguei ela? Não peguei, mano Não peguei Eu perdi definitivamente A minha fornalha Não tem problema A gente vai sair daqui Numa boa E vamos Aqui Aqui encontrei ela, velho Aqui Vamos fazer então aqui Três baldes, né? Porque três baldes acho que é mais do que necessário E alguém já morreu, velho Explodido pro Creeper Alguém morreu explodido pro Creeper Caramba Mary Jane Morreu Não tem problema não Vamos fazer o que então? A gente vai É... A gente vai subir pra superfície E fazer o que tem que fazer Abrir o Lucky Block, né? Deixa eu pegar algumas pedras aqui, né? Pra gente subir Porque eu tô sem pedra E a gente já vai Abrir o Lucky Block Pra ver se a gente consegue alguma coisinha boa Vamos lá Deixa eu só pegar mais algumas pedrinhas Pra dar pra subir ali Porque o negócio é alto pra caramba E depois a gente vai dar umas floradinhas nesse deserto, mano Vai que a gente encontra, sei lá, uma... Uma vila, né? Então a vila pode ter ferreira A gente encontra, sei lá, algum diamante Pode ser que tenha alguma coisa assim Pronto É isso Vamos subir então Vamos subir aqui Cadê? Deixa eu ver Tá de noite, velho Tá de noite A gente tem que ficar Meio cabreiro, né? Porque de noite tem bicho Ó, o Creeper já apareceu ali Marcando presença Pra dizer que Ele não tá brincando não Que os amigos dele estão aqui em cima também Vamos subir, né, velho? Ó Hum, acho que vai faltar bloco Deixa eu ver, deixa eu ver Por pouco Por pouco não faltava bloco Beleza Ó, a gente já tá aqui no deserto Vamos dar uma andadinha pro deserto Pra ver se a gente encontra alguma coisa Tem zumbi Tem bruxa Tem um monte de coisa E eu acho que o deserto aqui é curtinho, mano Eu acho que não vai ter nada não Opa, opa Parece que tem mais coisa Ó, cana Tem coisa pra caramba, velho Tem coisa pra caramba E é isso que a gente vai ter que fazer Procurar coisas Pra, pra, pra Pra gente ficar um pouco mais forte, né? E cana É mesa de encantamento E coisas do tipo Deixa eu pegar aqui mais uma caninha Belezinha, belezinha E eu vou dar uma andadinha aqui pro deserto Se eu encontrar alguma coisa Eu vou explorar Se caso não encontrar Eu vou abrir meus lucky blocks mesmo Porque O que que eu disse pra vocês, galerinha? Acabamos de encontrar aqui A famosa vila do deserto, mano Será que tem algum ferreiro pra gente? Será que tem algum diamante? Será que tem algum item bom? Comida a gente tem, né? Porque toda vila tem hortinha, né? Mas será que tem algum ferreiro? Eu sempre fico apreensivo, né? Por causa disso Tá cheio de vilejo, ó Tá cheio de vilejo É óbvio, né, Edu? Uma vila tem que ter vilejo, ó Tem cenoura Ai, caramba, tá travando Tem batata Não é cenoura aqui, não É batata E tem zumbi batendo na porta, velho Tô escutando barulho Tem zumbis aqui, ó É o que, mano? O zumbi tá tentando invadir Tá Qual que é o ferreiro aqui? Que eu não faço ideia de qual que é o ferreiro Acho que não tem ferreiro Tô pensando nisso daí agora Tô achando que não tem ferreiro Que o ferreiro não tem Tá, não tem problema, não É, eu vou dar uma mandadinha aqui Porque Vai que a gente encontra Aquelas estruturas, né? De deserto Tô vendo que esse deserto aqui é bem grandão É só eu falar, mano Que que é isso, velho? É o que? Que sorte é essa? Não tem problema, não Galerinha Conseguimos aqui o negócio E o que a gente tem que fazer aqui? Hum, caramba Tá trovejando Tá, tá Vamos continuar aqui O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pelos cantinhos, mano Porque Normalmente nesses negócios aqui tem o que? Tem aqueles Como que chama? Tem aquelas TNT, né, velho? Então a gente tem que vir aqui, ó Pelo cantinho E E vindo devagarzinho Pra não pegar Nenhuma TNT Vou até quebrar esse negócio aqui Pra gente pisar aqui de boa Falei pra vocês, ó TNT pra caramba Vou até levá-las embora Será que a gente precisa Usar aí alguma coisa, né? Vamos ver Vamos ver Cadê? Aqui, mano Vamos jogar isso aqui fora Pronto, mano Um monte de TNT agora a gente tem O que que tem nos baús? Diamante Uh, é o que, mano? É o que, velho? Diamante Esmeralda Caso a gente precise também fazer um item de esmeralda Muito bom Deixa eu ver o que mais aqui Iron Também é bom Ouro é bom também, né? Querendo ou não Ouro é bom Tem uma cela de cavalo Eu posso pegar essa cela de cavalo também Caso eu encontre algum cavalo aí no meio do caminho E queira montar nele E mais osso E mais ouro Mano Melhor impossível A gente conseguiu aqui Diamante, velho A gente pode fazer pelo menos uma espada Isso aí é bom Eu vou Na verdade eu ia assustar o pessoal Fazendo o que? Jogando diamante no chão e pegando ele Para o achievement lá, né? Mas eu não vou fazer isso não Vou deixar eles bem pianinhos Mesmo achar que eu não tenho nada Então vamos lá Deixa eu só subir aqui em cima Deixa eu ver cadê a saída Que eu não tô lembrando Acho que a saída é em cima, né, Edu? Você não vai encontrar saída nunca, né? A saída é em cima Aqui, ó Tô de boa aqui na saída Vamos subir na pirâmide E vamos fazer o que tem que fazer, né? Que é É... A minha espada de diamante Pra gente matar os bichos, né? Ou até mesmo player Vamos lá, então Deixa eu só fazer a espada de diamante Essa aranha é uma chota Tá aqui A gente já vai arregaçar ela Que é a nossa espada de diamante nova Olha aí o poder da nossa espada, véi Ó, ó, ó A creeper tá aí embaixo Explodiu, não tem problema não É isso, gente Deve tá chovendo pra cá Porque tá um barulhão de raio do caramba Tá de noite Eu não tô vendo Porque eu tô de night vision Por isso tem um monte de bicho E é isso que a gente vai fazer A billa que block, mano Será que a gente dá sorte pra billa que block? Não sei A gente tem três baldes aqui A gente pode fazer muita coisa aqui Pode salvar Mas a gente pode morrer também a qualquer momento A gente tem que pegar pelo menos um balde d'água Isso mesmo Isso mesmo, Edu Tá pensando direito dessa vez, hein? Tá pensando direito Vamos pegar então o balde d'água Caso venha alguma trap, né? Daquelas de lava, né? Então a gente já vai poder se salvar Com o balde de água Beleza Vamos deixar aqui o balde de água Muito bom É agora, moleque Vamos abrir então A nossa primeira lucky block Um monte de cavalo O que eu falei pra vocês? Que eu precisava o quê? De um cavalo, né? Então Esse aqui é cavalo? Sei lá se é cavalo Vamos ficar montando ele Vai Vai, cavalinho Vamos lá Vai Aqui, cavalo Cavalo, esse aqui mesmo Cavalo branco Vamos andar de cavalo branco É isso mesmo Vamos fazer o cavalo ser domesticado Não tá indo, velho Não tá indo Acho que esses cavalos não são domesticáveis Ele não tá me derrubando nem nada Olha lá, não me derruba Eu acho que já é domesticável Deixa eu clicar com o botão direito Não tá dando Deixa eu ver Deixa eu colocar a cela Pera Ai, caramba Já é domesticável Olha que da hora A gente vai poder andar com o cavalo Muito da hora Deixa o cavalo aqui do lado aqui Porque a gente vai andar com esse cavalo aqui, velho Esse cavalo aqui vai ser o nosso meio de locomoção Nossa, tá indo Nosso meio de locomoção Vamos lá Abrir mais uma lucky block Pra ver o que a gente vem Carne, mano Carne é sempre bom, né? Então vamos pegar a carne aqui pra gente Mais uma lucky block Uma maçã dourada E maçã do capiroto Nem não Cara, não tem coisa melhor Beleza Vamos lá Então deixa eu abrir mais uma aqui Uma bruxa, velho Vou sair de perto dessa bruxa Na verdade eu vou matar ela Essa pilantra Porque ela vai ficar atacando poção E eu vou ter que ir lá pra perto do meu cavalo E eu não queria que eu fosse pra perto do meu cavalo Com um lucky block Então vamos aqui Mais uma lucky block Vamos abrir aqui Lucky block Que esse livrinho não é tão bom, né? Porque esse livrinho não tem como usar Mais uma lucky block Cachorrinho Olha o Jacob, velho, moleque Dá a lua pro Jacob, velho Saudades do Jacob Tadinho dele Tadinho, o pessoal fala bastante dele nos comentários Mas, galera Não tem o que fazer, mano É... Aconteceu, aconteceu E a gente tem que superar, velho Tem que lembrar dele como uma coisa boa Entendeu? Igual agora Então é isso Vamos abrir mais uma lucky block É diamante, velho É o que, mano? Não tem coisa melhor também Diamante 20 diamantes Jesus Vou abrir mais aqui Tô com sorte pra caramba Ai, ferrou Ferrou Hum Foi quase Foi quase Vi Jesus agora Vi Jesus Vou ficar bem quietinho na minha aqui E vou... E vou fazer as minhas coisas, velho Cadê a minha pirâmide? Não sei onde tá Eu vou ficar quietinho na minha Quietinho, quietinho Vou lá na pirâmide craftar aqui pelo menos meus itens de diamante Pra gente ficar um pouquinho mais protegido Pera, cavalinho, vem aqui Vem aqui, cavalinho Eu preciso de você agora Tô necessitando da sua ajuda Matei esse escroto Ah, mano Ele tem um creeper perto do meu cavalo, velho Sai Matei Beleza Vem aqui, cavalinho Vamos ali pegar umas madeiras Ai, caramba Tá travando Vem aqui Ah, ele passa pela água? Não sei se passa Tá, madeira tem aqui Vamos pegar a madeira aqui mesmo Não vou riscar passar na água com ele, não Calma aí Calma aí Deixa eu pegar aqui alguma madeirinha Pra gente craftar aqui a nossa armadura Porque nesse caso Vinha aquela outra trap ali, moleque A gente vai ficar meio salvo, né Porque aquela armadura de diamante Não vai dar nem dano em mim, né Então vamos lá Pegar aqui mais uma madeirinha E fazer Nossa crafting table O que a gente pode fazer? Peitoral, né Que é óbvio Peitoral é muito bom Beleza E também uma calça, né Calça também Sobrou cinco Dá pra fazer um capacete, mano A gente tá quase fodindo aqui, ó Coisa melhor não dá, né Coisa melhor não dá Nossa, a gente tá com sorte pra caramba Meu capacete quebrou como, velho? Que eu não vi Nem vi meu capacete quebrando Mas tem problema, ó A gente tem sete lucky blocks ainda Vamos abrir Mais algumas lucky blocks Cavalinho fica aí quietinho Que eu já volto Aqui, ó Mais um lucky block Mais diamante Nossa senhora Eu tô com muita sorte, moleque Vamos fazer aqui uma bota Já pra gente ficar totalmente protegido E depois eu vou procurar o que? É, lava, né Pra quê? Pra gente fazer uma mesa de encantamento Lembra que eu falei pra vocês Que eu tinha aqui É, as canas de açúcar Pra gente fazer papel? Então, a gente já pode fazer papel Aqui com a cana de açúcar Olha E depois a gente pode correr Atrás da nossa mesa de encantamento É só a gente fazer uma picareta Mano, a gente deu muita sorte A gente deu sorte pra caramba Deixa eu só pegar aqui então Esse negocete Negocete E vou fazer a picareta aqui já Tem aqui duas madeiras Vamos fazer o graveto com ela E vou fazer a picaretona Dá boa, mano Dá boa essa picareta É isso mesmo que a gente precisava Vou arriscar? Claro que eu vou arriscar Eu tenho seis lucky blocks Ainda tá dando só sorte aqui no rolê E eu vou abrir novamente Pra ver se a gente vê alguma coisa boa Entendeu? Eu tenho que parar de ter medo, mano Vocês já perceberam que A trap que eu mais tinha medo Não me matava Então agora eu tô sem medo Vamos lá, então Ovelhinhas das boas Só não pode vir TNT, né, velho? Nem aquela explosão automática Vamos lá Mais aqui um negócio Ai, caramba Diamante Diamante Caramba, melhor ainda Não sei como que a gente vai usar Tudo esse diamante Mas Mais um diamante pra gente Outra lucky block Mais ovelhas Tem três ainda Vamos abrir aqui mais uma Obsidian Não precisamos nem correr atrás de obsidian Já temos aqui obsidian E XP Pra casa a gente precisa encantar, né Que nem a gente quer Ai, caramba Sai daqui, creeper Não explode meu XP não, velho Não explode meu XP não Sai, 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 sai Sai Beleza Matei um zumbizinho aqui agora Pronto, mano Pronto Mano, a sorte tá do nosso lado Eu tenho 13, 14 15 levels Será que deu 15 levels? Não deu 15 levels Mas 14 é bom demais Última lucky block Pra gente testar aqui E Villager 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 Não, cara Tô bem, Edu Tô bem Villager Luke Villager Ele dá o quê? Ele dá algumas coisinhas aqui De luck Só que luck a gente não pode usar, né Então deixa baixo aqui Vou matar essas vaquinhas aqui Pra gente fazer o quê? Pegar o couro dela Vai fazer uns livrinhos pra nós Que a gente precisa de dois livrinhos só Bem aqui Tem um monte de vacosas aqui A gente já vai poder matar elas E fazer a nossa vez de encantamento Encantar os itens Só que aí que gera dúvida Galerinha O que que eu faço, mano? É Eu tenho aqui tudo pra fazer E encantar aqui Os meus itens Só que eu posso também fazer Os itens do mod, mano Deve ter algum item aqui Que é muito poderoso Então eu tô pensando Em guardar esse XP E encantar umas coisas melhores Tá ligado? Eu não sei de vocês Mas eu tô pensando assim Dessa forma Tô pensando mais elaboradamente Então vamos fazer assim Eu vou deixar aqui Com a minha Com a minha Eu vou fazer aqui A minha mesa de encantamento, né Vamos lá então Deixa eu fazer aqui só Minha mesa de encantamento Primeiro tem que fazer o livro, né Du? Tá de sacanagem, né? Cadê os couro? Eu não peguei o couro Tá aqui no chão E essa bruxa aqui Esse croto tá aqui, ó Matei ela Tá aqui os corinhos Deixa eu pegar aqui então Pronto, peguei aqui O que que eu vou fazer então? Eu vou ficar com a minha Mesa de encantamento E eu vou dar uma pensada Por enquanto eu tô fudinho Mas eu acho que ninguém Tá fudinho Então eu já tô um pouco mais Sei lá, seguro, né? Então eu não preciso Ficar com tanto medo Eu vou ficar com o fudinho Aqui mesmo E eu vou O que que eu vou fazer? Eu vou Ficar com a mesa de encantamento Também guardada E depois a gente vê Se a gente vai encantar Os itens de diamante mesmo Ou os itens do mod, mano Então eu vou andar Com o meu protocolo aqui, velho E vou seguindo pela jornada E procurando coisas boas Galerinha É isso A gente conseguiu fazer Muita coisa aqui nesse episódio Gostei Sério, gostei pra caramba Deixa eu passar pela água Será que eu passo pela água? Passo pela água, velho Nossa, que cavalo lindo Maravilhoso Tá bom O que acontece? Tá dando lag aqui Mas não tem problema Depois eu passo A gente conseguiu fazer Bastante coisa Conseguimos cavalo Conseguimos diamante Conseguimos mesa de encantamento Conseguimos XP Conseguimos coisa pra caramba A gente fez um progresso enorme aqui Então é isso que a gente tem que fazer A minha sorte Tá louca, mano Conseguimos muita coisa aqui Muita coisa boa E a gente vai tentar ganhar esse negócio, mano Sorte comigo Sorte pra mim E a gente vai tentar ganhar esse negócio Velho, é isso O vídeo vai ficando por aqui Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Então se você gostou Não esquece de deixar o seu like Que o like me ajuda muito, mano Vocês não estão ligados Me ajuda muito Então não esquece de deixar o like Vamos chegar aí a 30 mil likes Será que a gente consegue chegar a 30 mil likes? Não sei Depende de você aí Da sua ajudinha aí em casa E é isso, galerinho O vídeo vai ficando por aqui Espero que todos vocês tenham uma ótima tarde Valeu Falou E fui